Shelly News, do tempo Alesbão Tchê tchê, tchê tchê Não vai lá mana, não vai lá che Não vai lá mano, não vai che Não vai lá mana, não vai lá che Não vai lá mano, não vai che Não aceita que te dão toda hora Não aceita que te pagam sempre Não aceita que te dão toda hora Não aceita que te pagam sempre Ontem já te pagou Oxa e bazar, mãe lá Depois vai te falar sim Você é, você é, tchê Nunca pagas, tchê Nunca pende, só os veias que te pagam Não fica até nosso amor Ontem já te humilhou Oxa e bazar, mãe lá Oxa e bazar, mãe lá Me deixa beber sozinho Me deixa te lá sozinho Me deixa beber, me deixa comer Me deixa beber sozinho Quando você tem, se mima Quando você tem, se manda Quando você tem, se mima Se mima, se manda, se mima, se manda Pra saber bem Pra saber bem Não vai lá mana, não vai lá che Não vai lá mano, não vai che Não vai lá mana, não vai lá che Não vai lá mano, não vai che Não aceita que te dão toda hora Não aceita que te pagam sempre Não aceita que te dão toda hora Não aceita que te pagam sempre Ontem já te pagou Os saibas vai me dar Depois vai te falar sim Você, você, eu e Tchê, nunca pagas Tchê, nunca tens Só esperas que te pagam Sexta-feira Os saibas vai me dar Vou te laçar sozinho também Vou te laçar sozinho também Já não quero falta de respeito 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 Acabou a humilhação Tô gordo se mimo sozinho Acabou a humilhação Tô gordo se mimo a tolo Mas vou pagar na Maria Vou pagar na Iola Vou pagar na Tati Você, chupa no caroço Não vai lá, mana, não vai lá, che Não vai lá, mano, não vai, che Não vai lá, mana, não vai, che Não vai lá, mano, não vai, che Não aceita que te dão toda hora Não aceita que te pagam sempre Não aceita que te dão toda hora Não aceita que te pagam sempre Ontem já te pagou Os saibas lá, mais lá Depois vai te falar sim Você, você, eu e Tchê, nunca pagas Tchê, nunca tens Só espero que te pagam Que te pagam